Se é pra falar de putaria, então mexeu comigo Só não pode confundir, não quero vir ateu amigo Que a moral da história é novinho, eu vou te dizer Se eu vir ateu amigo, perco a chance De te comer do patricinha do asfalto E eu sou do mundo Mas antes de se envolver, procura saber do meu vulgo Sou eu mesmo, porra Felipe, que safadex, com fama de vagabundo Meu vulgo é bingo, mas pode chamar de puto Sou eu mesmo, porra Que te coloca de patricinha, tuta até o fundo Meu vulgo é tchucca, mas pode chamar de puto Só não pode gamar, hein, porque eu sou de todo mundo Só não pode gamar, hein, porque eu sou de todo mundo Meu vulgo é de um sim, mas pode me chamar de puto Meu vulgo é tinei, mas pode me chamar de puto Se é pra falar de putaria, então mexeu comigo Só não pode confundir, não quero vir ateu amigo Que a moral da história é novinho, eu vou te dizer Se eu virar teu amigo e perco a chance de te comer do patricinha Do asfalto e eu sou do mundo Mas antes de se envolver, procura saber do meu vulgo Sou eu mesmo, porra Felipe, que safadex, com fama de vagabundo Meu vulgo é bingo, mas pode chamar de puto Meu vulgo é bingo, mas pode chamar de puto Sou eu mesmo, porra Que te coloca de patricinha, tuta até o fundo Meu vulgo é tchucca, mas pode chamar de puto Meu vulgo é tchucca, mas pode chamar de puto Só não pode gamaim, porque eu sou de todo mundo Meu vulgo é tchucca, mas pode chamar de puto Meu vulgo é tinei, mas pode chamar de puto